No Começo De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você Sei que eu já sou Completamente teu O seu amor é meu O meu amor é seu Sei que eu já sou Completamente teu O seu amor é meu O meu amor é seu No começo era só ilusão, fantasia Você não me desejava E eu não te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar a você Sei que eu já sou Completamente teu O seu amor é meu O meu amor é seu Sei que eu já sou Completamente teu O seu amor é meu O meu amor é seu O meu amor é seu Sei que eu já sou Completamente teu O seu amor é meu O meu amor é seu Sei que eu já sou Completamente teu O seu amor é meu O seu amor é meu O meu amor é seu E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com meu peito gritando Te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar a sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijar Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Te amo Entre ser só seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar a sua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beijá-la E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia E eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com meu peito gritando Te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder Só oi Com meu peito gritando Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fomegante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa Me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro E nesse quarto escuro rola emoção Nossos corpos suados de tantos desejos me rosca em teus cabelos e me afoga em teus beijos Me sinto teu dono Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde, fere, ataque e agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Eu tenho a tua boca desenhada em meu corpo Um fogo fomegante que me invade a alma Eu perco até a calma se você me abraça E quando me amassa Me tira do chão E quando a luz se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto parece fluir A força do amor em frases e sussurros E nesse quarto escuro rola emoção Nossos corpos suados de tantos desejos me rosca em teus cabelos e me afoga em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz em busca da presa Que morde, fere, ataque e agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Obrigado meus parceiros Gil e Marcos pelo convite Gil e Marcos ao vivo Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me ensadiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Fechou a boca errada Fechou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Só pensa o imperfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque esse alguém perfeito Que você tanto espera Eu era, eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo E sai com aquela sua amiga louca Que diz que o bom da vida é ser solteiro Me ensadiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro, cinco bocas Com beijos que não tem gosto de ver Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Fechou a boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Só pensa o imperfeito que você tanto espera Eu era, eu era Aí você se lembra que a gente se completa E vai voltar pra mim Se for um pouco esperta Porque esse alguém perfeito que você tanto espera Eu era, eu era Eu era, eu era Tá vendo aquela roupa desjogada no banheiro Vai ficar marcado o nosso primeiro beijo Tá vendo aquele sutiã ali no cesto pronto pra lavar E eu que tirei sem mesmo eu acreditar Sabe, tem certeza tudo que senti Foi a primeira vista que tudo aconteceu Eu sem acreditar Eu sem acreditar, sem mesmo entender Que pode existir amor antes mesmo de se conhecer É só se entregar, deixar acontecer Que vai ficar legal Que vai ficar legal Depois você vai entender Isso tudo é amor Basta querer Essa é a vida de hoje Viver no momento e curtir Esquecer o passado um instante Beijar, beijar, amar e ser feliz Essa é a vida de hoje Tudo pode acontecer Basta você querer Basta você querer Basta você entregar Basta você entregar, deixar acontecer Basta você querer Basta você querer hoje, viver no momento e curtir, esquecer o passado um instante, beijar, amar e ser feliz, essa é a vida de hoje, tudo pode acontecer, basta você querer. Gil e Marcos ao vivo É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor, eu tô fingindo A mala é falsa amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor A mala é falsa amor É, agora tá com tempo pra me escutar Agora diz que ama e que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora Arrumei minha mala, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou Caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho Fica tranquilo amor, eu tô fingindo A mala é falsa amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Engole o choro, embora eu não vou Agora vê se aprende a dar valor Mata minha sede de fazer amor A mala é falsa amor Mata minha sede de fazer amor A mala é falsa amor A mala é falsa amor O meu porta-retrato está sem sua foto A mesa de jantar agora é só um foto Pra que um quarto de casal se tô morando só Tão só, até o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver sem ti E só, a vida é tão sem graça Só, parece que nada se encaixa Só, vem aqui Porque só, eu estou no começo do fim Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Até o meu cachorro parou de brincar Parece que o meu cachorro parou de brincar Parece que o tempo não quer mais passar Eu olho no espelho e não consigo mais me ver sem ti E só, a vida é tão sem graça Só, parece que nada se encaixa Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu vou te amar por mais umas mil vidas Se você sumir eu te acho de novo Eu volto no tempo só mais uma vez E volto a nascer em noventa e três Eu volto no tempo só mais uma vez Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo Um relógio, quantas horas Enquanto eu conto os dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando A acumulando eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar Já pensou? O ar-condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Já pensou? O ar-condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia se você parece humano Cinco dias, uma hora, dez minutos Que eu não te vejo Um relógio, quantas horas Enquanto eu conto os dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando A acumulando eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Eu tô ficando louco só de imaginar Já pensou? O ar-condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Já pensou? O ar-condicionado no 15 e a gente suando A TV no volume mais alto e a gente se amando O que é que cê tá esperando? Um dia se você parece humano Já pensou? Música Se a moça do café não demorasse tanto pra me dar o troco Se eu não tivesse discutido na calçada com aquele cara louco E ó que eu não sou de rolo Se eu não tivesse atravessado aquela hora num sinal vermelho Se eu não parasse bem na hora do almoço pra cortar o cabelo E ó que eu nem sou vaidoso Eu não teria te encontrado, eu não teria me apaixonado Mas aconteceu, fui mais forte que eu e você Quer que eu faça um café Ou faça minha vida Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Eu não teria te encontrado Eu não teria me apaixonado Mas aconteceu, fui mais forte que eu e você Quer que eu faça um café Ou faça minha vida Se encaixar na sua Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Tem dia, lugar e tem hora Tem dia, lugar e tem hora Quer que eu faça um café Ou faça minha vida Se encaixar na sua Se encaixar na sua Aqui mesmo na rua Era pra ser agora Quando é pra acontecer Quando é pra acontecer Tem dia, lugar e tem hora Tem dia, lugar e tem hora Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Você foi despejada do meu coração Vai morar num beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier E fazer o que der e vier E fazer o que der e vier Você foi despejada do meu coração Você foi despejada do meu coração Vai morar num beco da decepção Você foi na minha vida Você foi na minha vida A pior inquilina Eu vou te dar Eu vou te dar Eu vou te dar Às vezes procuro entender, por que você me faz sofrer Desculpas já não curam mais, um coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim, na verdade não há Distante, bem longe, de um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja, você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém, não sabe mais amar Quem te amou, destruiu nosso amor, nem parou pra pensar em nós Oh 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 Não ligue mais pra mim Me esqueça Não ligue mais pra mim Na verdade não há Distante, bem longe De um grande amor que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós 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 Todo mundo diz o que os olhos não veem Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que que eu tô aqui num bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem Você me deixou De pés e mãos atadas tô Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar num bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Que eu tô morrendo Que eu tô morrendo Sofrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando Gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Todo mundo diz o que os olhos não veem Tá tranquilo, tá de boa O coração não sente Então me diz por que que eu tô aqui num bar Bebendo, chorando, ciúme, matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem Você me deixou De pés e mãos atadas tô Porque foi embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar num bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Que eu tô morrendo Sofrendo, querendo Não tá me escutando Não tá me escutando Não tá me escutando Tô te chamando Gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Vou morar num bar Beber pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Que eu tô morrendo Que eu tô morrendo Sofrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando Gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Vem me cuidar 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 Obrigado.